Imperatriz Eu sou uma diva, sou a voz da igualdade Mandela, mandela, um ritual de liberdade Na ver a Imperatriz eu vou com ela Eu sou uma diva, sou a voz da igualdade Foi um grito que cor, foi um grito que cor A cela entenda, a luz dentro de você Acenda, nada é maior que o amor Entenda, a voz do vento vem pra nos botar E na manhã fica na sua vida Por a magia, valga abençoado Dança a riqueza no triângulo sagrado Mistério, grandeza, o homem comunhão com a natureza Tristeza e dor, a violência pelas mãos me vazou E o mar levou, nossa cultura um novo mundo encontrou Com a pimenta pra ser, a ser, a ser Sente o gosto do gênero Oi, oi-aiá, oiá Tem a cara de ano-canjilê Tem carorú e maca-bá É divino paladar Aわ poeira vai ver Ver, vem ver A minha roda é que o outro é dançar Sambar, das maracas do mas por ele É festa del sol, aiá Liberdade, liberdade, sagrada busca por justiça e bondade E com a arte eu semeio a verdade, o despertar para o novo amanhecer Pra se flotar a força da esperança, deixo de herança um outro jeito de viver Vamos louvar o canto da massa, unindo as raças, pelo despreito Vamos à luta pelos direitos, uma banana para o preconceito Mandela, mandela, no ritual de liberdade Lá vem a inteira triste, eu vou com ela, eu sou nativa, sou a voz da igualdade Mandela, mandela, no ritual de liberdade Lá vem a inteira triste, eu vou com ela, eu sou nativa, sou a voz da igualdade Lá vem a inteira triste, eu vou com ela, eu sou nativa, eu sou nativa Lá vem a inteira triste, eu vou com ela, eu sou nativa, eu sou nativa Lá vem a inteira triste, eu vou com ela, eu sou nativa, sou nativa, eu sou nativa, é o salvo, é a liberdade É a liberdade, liberdade, sagrada busca por justiça e bondade E com a arte eu semeio a verdade, o despertar para o novo amanhecer Pra se cortar a força da esperança E os poderosos novos reis de viver Vamos louvar o campo da massa Unindo as raças pelo espreito Vamos a voltar pelos direitos Uma banana para o preconceito Quando eu vou revelar No ritual de mim Abre aqueira triste, eu vou com ela Eu sou uma diva, só a voz da igualdade Mandela, mandela No ritual de mim Abre aqueira triste, eu vou com ela Eu sou uma diva, só a voz da igualdade